Música Aí galera do Brasil, aí galera de Minas Gerais, aí Tiagão, toda a galera, todas as mães Mr. Max VH já estou na internet, venha conferir Mãe, manda um recado aí pro meu irmão Contatos pra show, 5816, 5687, Mr. Max VH Mãe, manda um recado aí pro meu irmão Que eu já vou sair dessa prisão Os novos dias já estão contados E o correria vai ser libertado Mãe, avisa o morro que daqui pra frente Que o seu choro vai ser diferente Que seu guerreiro vai te prometer Que nessa vida ele vai descer Mãe, nessa prisão o cotidiano é foda Que morte e terrorismo virou moda Dormir a noite é quase impossível Mais um marcado pra morrer Isso é previsível Mãe, abre o portão e vem me receber Sobrevivi pra encontrar você Seu filho agora é um regenerado Não me contendo bem no meu passado Mãe, eu nessa vida fui um sofredor Eu nunca soubeu, quer ter amor Foi através de uma rebelião Que você viu assim, mereça eu e meu irmão Mãe, quando você veio me visitar Pediram pra fazer DNA Me lembro bem o que a senhora disse É seu meu filho, deixa de tolice Mãe, eu nunca perguntei o que aconteceu Eu era muito novo e meu pai morreu Me lembro de levar a instituição Separado com a senhora e o meu irmão Ela me disse que só prometeu Mas é um bom dia, coração pra todos